Tô de bobeira Agora tô pedindo pra você voltar Agora sou eu que vou te procurar Agora sou eu que vou te procurar E bebo vou te procurar Louco pra te encontrar Sozinho na madrugada E a solidão no ar E bebo vou te procurar Louco pra te encontrar Sozinho na madrugada E a solidão no ar 849-9142-3731 É só ligar! Tô de bobeira, quero te encontrar Já bebi toda, já fechei o bar Se algum tempo te mandei embora Agora tô pedindo pra você voltar Agora sou eu que vou te procurar Agora sou eu que vou te procurar E bebo vou te procurar Louco pra te encontrar Sozinho na madrugada Sozinho na madrugada E a solidão no ar Alô, Irã, gravações Geovane C10 Malabim da mídia Todinho gravações Bota pra tocar Marcos 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 Um ciclado Em ritmo de pisadinha Música Galanteador e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor eu não tenho caminhonete Siga o nosso Instagram, arroba Marcos dos Toclados Oficial Galanteador e bom de papo fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piri, 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 piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Música Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo de Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater esse beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo de Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando um amante quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem O que faz, como é que faz, como é que faz Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios Gira o mundo até parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Tudo parecia mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os seus lábios gira o mundo, até parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela Marcos 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 Os Teclados Em Ritmo de Pisadinha Quanto mais o tempo passa, mais eu não te esqueço Aquela tarde tão bonita que eu pude te amar assim Acho que você, meu bem, mudou de endereço O tempo não apaga lembrança, só quer judiar de mim Pode falar ou criticar um gesto de paixão Que eu fiz traduzir com amor e com sinceridade Se eu não te encontrar, eu vou guardar dentro do coração Na certeza que só você eu amei de verdade Oito, quatro, nove, nove, um, quatro, dois, trinta e sete, trinta e um É só ligar Quanto mais o tempo passa, mais eu não te esqueço Aquela tarde tão bonita que eu pude te amar assim Acho que você, meu bem, mudou de endereço O tempo não apaga lembrança, só quer judiar de mim Pode falar ou criticar um gesto de paixão Que eu fiz traduzir com amor e com sinceridade Se eu não te encontrar, eu vou guardar dentro do coração Na certeza que só você eu amei de verdade Pode falar ou criticar um gesto de paixão Que eu fiz traduzir com amor e com sinceridade Se eu não te encontrar, eu vou guardar dentro do coração Na certeza que só você eu amei de verdade Alô, Irã, gravações Geovane C10 Malabim da mídia Todinho Gravações Volta pra tocar Seu olhar não nega Quando a gente se encontrar Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas não sei quem quer conversar Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um pouco que nunca foi seu Ele tá diludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas não sei quem quer conversar Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um pouco que nunca foi seu Ele tá diludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que canso Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que canso Na minha cama cê faz tanta falta Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Eu já superei você Marcos, Marcos, Marcos Os teclados em ritmo de pisadinha Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver e chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver e chegar E você chegou atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas meu coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço, aquele vinho do bom A taça não merece, tira seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Música Marcos 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 Luz Teclados Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Troquei tudo o que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora meu laço, meu velho givão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aguento não Siga o nosso Instagram Arroba Oito Oito Quatro Nove Nove Quatro Trinta e sete e trinta e um É só ligar Música 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 Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Música Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Te perdoar não quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Sem beijo Hoje eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Oito, quatro, nove, nove, um, quatro, dois, trinta e sete, trinta e um É só ligar Hoje eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, pois ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Em nome de Geovane C10 Irã Gravações E Malavim da Mídia Marcos 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 Os Teclados Hoje eu acordei com uma decisão Com um alerta pro meu coração Um bui vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor sumir Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor sumir Não me chame pelo nome Siga o nosso Instagram Arroba Marcos dos Teclados Oficial Hoje eu acordei com uma decisão Com um alerta pro meu coração Um bui vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei Já basta tudo que eu passei Parei, parei Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor sumir Não me chame pelo nome Só me chame de amor se for pra me amar Só me chame de bebê se for pra me cuidar Mas se for pra brincar faz um favor sumir Não me chame pelo nome Música 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 Eu sei que você fala por aí e não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Música Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Música Eu sei que você fala por aí e não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Música 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 Tchau, tchau. Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende de novo Eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosém Vou beijando a escova, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado a estraçar Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende de novo Eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosém Vou beijando a escova, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado a estraçar Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você bebida não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Oito, quatro, nove, nove, um, quatro, dois Trinta e sete, trinta e um É só ligar Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Música Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um bocadão bem animado Música 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 Música